Olá, professores e professores da rede municipal de Feira de Santana. Eu sou Vanessa, atuo atualmente como professora multiplicadora das turmas do quinto ano, preparando aí as videoaulas para serem apresentadas pelo canal da Seduc ou também pela televisão. Acredito que alguns de vocês já devam ter me visto, ter assistido, mas aí neste momento eu estou aqui preparando uma oficina para vocês, professores, na intenção aí de observarmos juntos algumas ferramentas digitais que podem ser utilizadas para complementar, para acrescentar, para introduzir aí interesse nas aulas sobre astronomia. E aí a gente vai observar isso nesta oficina, algumas questões interessantes sobre como as ferramentas digitais podem ser utilizadas dentro desta temática. Então, como eu já me adiantei, nossa oficina tem como título a importância dos recursos tecnológicos no estudo da astronomia. E aí eu começarei falando um pouquinho sobre ferramentas digitais, onde a gente tem observado, né, a utilização cada vez mais crescente das ferramentas digitais, dos recursos tecnológicos, como algo que complementa as atividades desenvolvidas em sala de aula. Principalmente nos últimos tempos, né, diante da realidade que passamos aí na pandemia. E aí é importante a gente perceber quais são os conceitos e de que forma as ferramentas digitais elas podem ser utilizadas como recursos que incrementam, que completam, que nos ajudam o fazer pedagógico no dia a dia, nos momentos de ensino-aprendizagem, que às vezes a gente tem tanta dificuldade em despertar o interesse da criança, em observar como ela aprendeu, em fazer com que a aula seja mais produtiva. Então é muito importante a gente entender as ferramentas digitais como um aliado, como um recurso que complementa as nossas aulas. E aí, nesse sentido, né, eu preparei alguns pontos para a gente observar e entender de que forma as ferramentas digitais, elas podem ser utilizadas na nossa prática. E aí, como pauta para essa oficina, eu coloquei a apresentação, as boas-vindas, também uma revisão conceitual sobre ferramentas digitais, a observação de pontos referentes à oficina, e aí nós finalizamos com as propostas práticas, que são aí as ferramentas que podem ser utilizadas na temática aí sobre astronomia. Para iniciar, eu gostaria de fazer a compaixão desse conto africano chamado A Árvore dos Sapatos. Então vamos lá. A muito longe daqui, mas não há muito tempo, uma tribo africana, existiam pessoas que não usavam sapatos. Para que sapatos? Se a terra era tão fofinha, a grama também, então sapatos eram algo dispensável. Sapatos só eram utilizados quando as pessoas precisavam sair da tribo e ir para a cidade, para resolver um problema de cartório, problema de médico, ou mesmo para ir a uma festa. E aí era uma confusão, porque era um tal de tomar sapato emprestado daqui, sapato emprestado dali, e aí sempre acontecia algo ruim. Então, o velho sábio resolveu montar uma árvore de sapatos, onde as pessoas poderiam pegar sapatos emprestados toda vez que precisassem. Essa árvore, ela ficava na saída da tribo, e aí todo momento que a pessoa precisava sair de lá, escolhia o seu sapato. Tinha sapato de todo modelo, sapato de salto, sem salto, chinelo, tênis, de todas as cores, para todos os gostos. As pessoas usavam sapatos e na volta penduravam sapatos na árvore. Mas aí, como era uma árvore que alugava sapatos, esse aluguel precisava ser pago. E você sabe qual era o aluguel? Olhem só! As pessoas precisavam contar histórias. Então, no final do dia, a tribo se reunia, depois de terminar todos os seus afazeres, e a pessoa que havia pegado um sapato emprestado, precisava contar por onde seu sapato havia andado. E aí, finalizando esse conto, eu pergunto a vocês, para que vocês reflitam, pensem um pouquinho aí. Por onde seus sapatos andaram? Por quais caminhos eles já passaram? E aí, trazendo para a temática da tecnologia, das ferramentas digitais, como anda aí a sua caminhada, observando, utilizando as ferramentas digitais? A gente vem se deparando com o uso dessas ferramentas digitais de uma forma muito grande, muito crescente. E cada dia que passa, novas ferramentas surgem, novas necessidades também aparecem. E é interessante a gente pensar que o trilhar desse caminho não é algo fácil. É algo que a gente precisa ter atualização, ter conhecimento, ter estudo. Mas é algo que a gente precisa fazer com paciência, devagar, não é? Porque a tecnologia não surgiu de agora, né? Ela acompanha o desenvolvimento da humanidade há muito tempo. Desde que as pessoas sentiram necessidade em construir coisas, em elaborar ferramentas que melhorassem a sua vida, a tecnologia já passou a existir. Então, a gente precisa entender que mesmo que a necessidade seja aparente, né? E exija da gente uma rápida absorção de tudo que está aí para ser utilizado, né? A gente precisa ter paciência para entender e compreender de que forma essas ferramentas digitais, elas realmente podem ser utilizadas. E de que forma elas podem trazer contribuições para a nossa prática. E aí, complementando essas informações sobre o conto e a nossa reflexão sobre por onde os nossos sapatos já andaram em meio aos recursos tecnológicos, eu também faço menção aí, não é? A África, através do conto e através desse provérbio africano que diz O sol caminha devagar, mas atravessa o mundo. Que não tenhamos pressa, né? Mas tenhamos controle dos nossos passos ao explorar tudo o que as ferramentas digitais podem trazer aí de positivo para as nossas aulas. E aí, complementando, né? E dando continuidade às nossas discussões, Eu coloquei essa imagem e também uma frase de Paulo Freire que diz assim Ninguém educa ninguém, ninguém educa si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. E aí a gente observa que essa frase de Paulo Freire, né? Escrita aí há muitos anos atrás no livro Pedagogia do Oprimido traz uma reflexão aí bem atual. A gente não pode pensar em educação de forma isolada, né? Por isso eu estou aqui neste momento compartilhando algumas informações com vocês e tenho certeza que dentro de uma possibilidade onde a gente estivesse, não de uma forma virtual, vocês também teriam muitas experiências, né? Muitos conhecimentos a compartilhar com todos, né? Comigo e com outros professores aí, colegas de rede, colegas de profissão. Mas é interessante se apegar aí às palavras finais da frase de Paulo Freire, né? Ao pensar sobre o uso das ferramentas digitais. Porque ele diz que a educação acontece quando as pessoas estão mediatizadas pelo mundo. E como eu já falei, né? Dentro dessa perspectiva, onde a tecnologia faz parte de diversas situações na nossa vida, a gente não pode pensar em educação sem atualizar a educação diante daquilo que está sendo oferecido, diante das várias ferramentas que a tecnologia oferece e que pode aí ajudar no aprendizado dos nossos alunos. Então a gente não pode, né? Se distanciar. Usar a tecnologia é uma realidade e uma necessidade para nós professores. Calma, não é? Usando com paciência, aprendendo, né? Se aprimorando para que esse uso realmente traga aí condições de aprendizado para todo mundo. E aí, nesse sentido, né? Fazendo agora as discussões relacionadas ao conceito de ferramentas digitais, eu coloquei aí um primeiro questionamento que diz assim, o que são, né? E aí, quando nós buscamos o conceito de ferramentas digitais, podemos encontrar a seguinte definição. São os recursos digitais que possibilitam a utilização das tecnologias com o objetivo de facilitar a comunicação e o acesso à informação através de dispositivos eletrônicos como computadores, tablets e smartphones. A gente observa aí que as ferramentas digitais elas estão incluídas em diversas situações e equipamentos no nosso dia a dia. É bem comum a gente já associar a ferramenta digital ao computador, a um tablet, ao telefone, né? Mas se a gente perceber aí a própria evolução das ferramentas digitais fazem com que a gente consiga incluir outros equipamentos, né? Dependendo aí da realidade e da necessidade de cada ambiente escolar. Então, alguns poderão usar o computador, mas aí tem escola que os alunos, além do computador, têm facilidade em usar o telefone, né? Em usar os aparelhos celulares, em usar a internet. Então, diversas ferramentas vão sendo incorporadas e observadas para que exista, na verdade, uma adaptação à realidade de quem está ali para aprender. Então, é bem importante a gente entender toda a abrangência que faz parte aí do conceito da definição de ferramentas digitais. E aí, onde é que elas podem, né? Ser utilizadas? E elas podem ser utilizadas em diversas áreas para diferentes finalidades, como na administração, na publicidade, na saúde, na área de ciências, educação, no uso pessoal e também corporativo. E a gente observa o quanto as ferramentas digitais, os recursos tecnológicos estão presentes na nossa vida, em diversas situações, nos proporcionando informação, nos proporcionando entretenimento, conhecimento. E aí, quando a gente observa na escola, na sala de aula, a gente também vai fazer uso de diversas ferramentas que vão melhorar, né? Que vão ali complementar a nossa prática. Quais são aí os principais exemplos, né? Quando a gente pensa em computador, em aparelho celular, mas quais são os principais exemplos de ferramentas digitais além do que normalmente vem à nossa cabeça? Então, são programas, aplicativos, plataformas virtuais, jogos, hardware, softwares, portais e sites da internet, câmeras, aí entram os retroprojetores, entre outros, né? Que vão sendo utilizados, adaptados, de acordo com a possibilidade de cada espaço escolar. E aí, quais são os principais benefícios? O que é de positivo para o aluno, para o aprendiz, a utilização dessas ferramentas digitais em sala de aula pode trazer? Aqui eu coloquei aqui algumas habilidades, né? E também algumas competências que podem ser adquiridas dentro do processo de aprendizagem. Então, tem aí desenvolvimento de habilidades do futuro, adequação à BMCC, praticidade, dinamismo, democratização, inclusão, interatividade, criatividade, curiosidade, interação social. Além disso, maior engajamento por parte dos alunos, maior desempenho na aprendizagem, autonomia, facilidade, aproximação da escola, realidade dos alunos. E aí, esse último, bem importante, que a gente viu a real necessidade desse processo acontecendo aí durante a pandemia, e é a permissão do ensino remoto, né? Algo que nós tivemos um contato direto por conta das vivências aí da pandemia. E aí, quais as formas possíveis de utilizar a tecnologia ou os recursos tecnológicos, as ferramentas digitais em sala de aula? O uso da tecnologia, ele pode ser como um recurso didático extra durante a aula. Então, dentro do planejamento, dentro das atividades que foram ali colocadas, pensadas para determinado conteúdo, a tecnologia, ela pode servir como um recurso didático extra, né? Que complete, que complemente para que o aluno utilize naquele momento ali da sala de aula, naquele momento de aprendizagem. Pode também ser aí um recurso didático central. Então, preparar a aula para que no momento da aprendizagem ou do estudo de determinado conteúdo, o computador, né? Seja ali o centro, pelo menos daquele momento de aprendizagem. E também o uso dos recursos tecnológicos no laboratório de informática da escola. Quando eu falo do uso da tecnologia aí nos dois exemplos anteriores, né? Como um recurso extra e como um recurso central, eu estou falando aí principalmente da utilização dos Chromebooks, né? Que chegaram aí às escolas e que são levados até a sala de aula para que o professor dentro do processo de ensino-aprendizagem, dentro do plano que ele fez, que ele pensou, ele possa utilizar aí os computadores. Mas existem aí realidades ou determinada situação de acordo com um objetivo pensado para o professor que em vez de levar os Chromebooks, né? Os alunos vão fazer o uso de algum recurso tecnológico saindo do espaço da sala de aula e se direcionando a um ambiente que é apropriado ou que é separado dentro do espaço escolar para o uso de algum recurso tecnológico, normalmente, né? Computadores aí quando a gente fala de laboratório de informática. Mas assim, o processo também de levar o aluno para uma sala de vídeo, para a utilização de um retroprojetor, né? Para assistir aí algo, ouvir algo que sai, tira ele da sala de aula, né? Se inclui aí dentro desse terceiro exemplo de uso dos recursos tecnológicos. E aí, dentro dessa temática, né? E dentro desse processo de utilização dos recursos tecnológicos, é importante destacar. E aí eu coloquei dois pontos para a gente pensar e refletir. A tecnologia nas atividades mais rotineiras tem ganhado destaque, principalmente nos últimos tempos. Então, assim, não tem como a gente fugir dessa realidade, né? A gente viu a necessidade da utilização da tecnologia, dos recursos tecnológicos, ao nos depararmos aí com a pandemia, com a necessidade das aulas remotas, e aí muitas situações, os professores tiveram assim que correr, não é? Contra o tempo para se aprimorar, para aprender a usar ferramentas, para aprender dar uma aula, né? De forma online, para criar grupos, né? Em redes sociais, para ter contato com os alunos. Então, a gente observou a necessidade do uso dessas tecnologias como algo que não tinha como ser de outra forma. mas, mesmo diante de toda essa necessidade, a gente já observa que ela não está só pela pandemia, né? Se aprimorar, estudar, incluir as ferramentas digitais na sala de aula como recurso, né? Para complementar as aulas, é algo, inclusive, que está presente aí na BMCC. Então, não existe, não tem a possibilidade de pensarmos em melhorar a nossa prática, pensarmos em adequar a nossa prática aquilo que é colocado como captação das habilidades, desenvolvimento e das competências necessárias se a gente não incluir a tecnologia dentro do nosso planejamento. Mas aí eu destaco, né? Algumas questões aí que são importantes observarmos, né? A necessidade existe, ela é real, ela foi aí destacada pela pandemia, mas é algo real, necessário. Só que existem aí inúmeras dificuldades em introduzir os recursos tecnológicos como instrumentos pedagógicos. Por quê? Porque muitas vezes a gente não sabe manusear, a gente não conhece, né? Todos os recursos que existem e tem um número infinito de recursos que podem ser utilizados entre programas, entre plataformas, entre sites, né? E entre os próprios recursos aí pautáveis, né? Como o computador, como o celular, dentro da própria internet. E a gente precisa observar também que infelizmente o acesso a esses recursos ainda não está para todos. Muitos professores não têm recursos tecnológicos como até um próprio computador, né? E isso se estende principalmente aí aos alunos, né? Muitos ali vão ter contato com o computador no momento da sala de aula, utilizar, de repente, o Chromebook. Mas ao chegar em casa ele não vai ter contato nem com o celular. Ou se tiver com o celular vai ter a limitação da internet, né? E de outras questões. E vai dificultar, né? Esse acesso, esse uso dos recursos tecnológicos se ele for colocado ali dentro do planejamento. Então é preciso haver o quê? Uma adaptação à realidade de cada turma, de cada escola. Aí a gente entende a necessidade do uso dos recursos, mas a observação, não é? De que essa utilização ela precisa ser acompanhada, ela precisa ser observada para não ser aí uma ação exclusiva, não é? Algo que vai excluir determinados alunos do processo de ensino e aprendizagem por não possuírem ali o acesso a esses recursos. Então tem que ter essa observação bem importante quando se pensar na utilização das ferramentas digitais. E aí eu destaquei alguns passos dessa caminhada aí, como eu falei que tem que ser uma caminhada devagar, uma caminhada paciente, para a utilização dos recursos tecnológicos em sala de aula. Então eu coloquei aí algumas palavrinhas que vão destacando ações que podemos desenvolver quando pensamos em utilizar as ferramentas digitais no processo de ensino aprendizagem. E aí o primeiro passo se destaque entre a palavra aí conheça. Não tem como a gente trabalhar com algo que a gente não conhece. Então o primeiro passo é conhecer realmente aquela ferramenta ou aquele recurso que você pretende colocar dentro do seu planejamento ou que já está dentro do planejamento. Então eu preciso conhecer, eu preciso explorar. E aí é bem interessante essa questão do conhecimento porque é um passo que precisa ser dado pelo professor mas também pelo aluno. O aluno para conhecer, para utilizar determinada ferramenta digital ele também precisa ter conhecimento sobre ela, né? Precisa saber como liga, como desliga, como faz um login, precisa de repente criar um e-mail. Então tem várias questões que precisam acontecer muito antes, né? Dele abrir para assistir um vídeo, dele saber o que é um link, dele acessar determinada plataforma. Existem aí conhecimentos que são necessários para que esse processo aconteça, mesmo que de forma inicial. Então conhecer é aí o primeiro passo. Outro passo que eu coloquei aí é explorar. Como eu falei, né? Utilizar os recursos tecnológicos é uma caminhada aí, ó, lenta, né? Paciente. A gente às vezes abre aí determinada plataforma para utilizar em uma aula e a gente explora e conhece algumas questões, mas não são suficientes. Ou então existem recursos que são colocados à nossa disposição em determinadas plataformas e que a gente não tem ali nem como saber de tudo. Por exemplo, essa oficina eu pretendo aí apresentar algumas possibilidades, né? Entre diversas plataformas para trabalhar com astronomia. Mas eu não vou conseguir mostrar tudo, não é? Eu vou conseguir mostrar algumas sugestões, algumas coisas ali que eu consigo destacar. Mas assim, tem informações, tem formas de utilização que você só vai conseguir se aprimorar, não é? E se capacitar justamente nesse processo de exploração, de observação. é abrir mesmo ali a plataforma, o site, não é? E observar como é o seu funcionamento. E aí, isso não é algo, né? Que acontece de repente, que acontece de forma rápida. Outro passo aqui é planejar. A gente não pode pensar na utilização de uma ferramenta digital sem incluir isso no planejamento. Então, ela precisa fazer parte, né? Dentro do processo metodológico escolhido por você. Então, tudo precisa ter planejamento. Olha só, insira. Isso, né? Não tenha medo aí de observar, de colocar, de incluir a utilização das ferramentas digitais na sua aula. Pensando aí que ela não deve ser aí o tópico, né? Ou o pensamento principal da sua aula. mas pensar num recurso tecnológico, uma ferramenta digital como algo que complementa aquilo que você está planejando e pensando aí quando você determina as habilidades e competências para os seus alunos em determinado conteúdo, em determinada aula. Incentive. Isso, não é? Às vezes, as dificuldades elas vão aparecer, né? Maiores, menores, dependendo da turma, dependendo da escola. mas incentive o seu aluno, incentive a sua turma a utilizar, não é? Esses recursos, mostrando para eles a importância em saber utilizar e como esses recursos podem ajudar no processo de aquisição de conhecimento. Crie. Isso, crie e dê possibilidade deles criarem também, não é? Existem aí diversas plataformas que trabalham com a gamificação, uma criação de jogos relacionados a diversos conteúdos e que aí você vai dar a possibilidade de criação, de você fazer a adaptação ou a personalização daquilo que você quer trabalhar, daquilo que você quer observar e ensinar para o seu aluno. Estimule, não é? Está bem ligado aí a questão do incentive e uma forma de estimular é dar a possibilidade do aluno ele ser alguém que vai manusear de forma prática determinada ferramenta digital. Então, é interessante você pensar em você, não é? Como ali o instrutor, como alguém que está mediando o conhecimento e aí dependendo da aula, você pensar em você, utilizar e mostrar para ele, mas dê a possibilidade dele também fazer esse manuseio da ferramenta digital, né? Estimulando, dando oportunidade para que ele tenha aí autonomia na utilização desses recursos e na produção do seu conhecimento. Compartilhe, isso aí é bem interessante, né? As produções, de repente a produção de um vídeo, de um texto, de um slide que você construiu durante a aula ali com seus alunos, precisa ser compartilhado, divulgado, né? Para que outros colegas vejam, a escola veja, compartilhe também com seus colegas, professores, aquilo que você aprendeu, aquilo que você achou bom, aquilo que você achou difícil também, de repente a sua dúvida é a dúvida do outro, né? E eu acredito que juntos vocês conseguem aí dar passos, né? Importantes aí para, não digo que acabar, mas pelo menos diminuir as dificuldades que todos nós sabemos que existem aí para utilizar essas ferramentas digitais. E aí, enfim, né? Nós chegamos à nossa oficina, né? Observando aí tudo o que a gente estudou, tudo o que a gente percebeu em relação à conceituação das ferramentas digitais, percebendo também como elas serão, né? ou elas devem ser incluídas dentro do processo de ensino e aprendizagem na sala de aula, qual a importância e também os desafios. Eu apresento a vocês agora a temática da nossa oficina, que eu já tinha mostrado lá no iniciozinho aí do nosso vídeo, né? Que se chama A Importância dos Recursos Tecnológicos no Estudo da Astronomia. E aí é bem interessante a gente pensar nessa temática, né? Porque a gente sempre imagina milhões de informações sobre os astros, sobre o universo, sobre o sistema solar. E aí a nossa oficina trabalhará aí com eixos das áreas do conhecimento. E aí eu coloquei eixos como Terra e Universo, o lugar como dimensão espacial para a leitura de mundo, espaço e forma geometria. foi colocado aqui eixos das áreas do conhecimento porque a temática, né? E até a utilização das ferramentas digitais também vai possibilitar a inclusão desse tema trabalhando em diversas áreas. Então eu posso trabalhar com linguagem, posso trabalhar com matemática, posso trabalhar com as ciências humanas, né? E aí a gente observa aí várias áreas caminhando dentro dessa temática, abrindo aí as possibilidades de aprendizado por muitos tópicos, por muitos conteúdos interessantes. E aí quais são os objetivos de aprendizagem destacados nesta oficina? Identificar algumas constelações no céu com apoio de recursos, como mapas celestes e aplicativos, entre outros, e os períodos do ano em que elas são visíveis no início da noite. associar o movimento diário do Sol e demais estrelas no céu ao movimento de rotação da Terra. Projetar e construir dispositivos para observação à distância, luneta, teliscópio, etc. Para observação ampliada de objetos, como lupas, microscópios, ou para registro de imagens, máquinas fotográficas, e discutir os usos sociais desses dispositivos. Descrever, interpretar e representar a localização de um objeto ou pessoa no espaço pela análise de maquetes, esboços, croquis, plantas e outras representações gráficas. E aí, dentro do projeto da oficina, são destacados também alguns objetivos, como promover a formação continuada dos professores dos anos iniciais do ensino fundamental no município de Feira de Santana, promover atividades pedagógicas relacionadas à ciência, à astronomia e ao universo, intermediadas por recursos tecnológicos, com a finalidade de despertar o interesse em ciências. E proporcionar oportunidades para conseguir entender o universo em que vivemos. e aí, a gente tem uma justificativa, né? Por que escolher esse tema, né? Astronomia, de que forma esse tema se relaciona com o uso de ferramentas digitais, com o uso de recursos tecnológicos, né? Ensinar astronomia no ensino fundamental aí tem sido um grande desafio para professores em diferentes anos aí. Porque as aulas práticas, elas são difíceis de serem realizadas, a gente sabe que dependem aí principalmente de fatores como visibilidade, equipamentos que a maioria das escolas não possuem. Então, a gente percebe que estudar os conceitos, as definições faz com que seja bom, seja interessante, mas quando temos a visualização do sistema solar, a visualização da movimentação dos planetas, a visualização de como esse sistema é organizado, se torna aí algo mais prazeroso e mais fácil a compreensão de tudo que esse conteúdo engloba. E aí a gente tem a construção de maquetes, sempre algo muito utilizado de desenhos, de imagens para reproduzir de forma prática essa visualização. E quando a gente coloca aí a utilização de ferramentas digitais, a gente não está deixando para trás todos esses recursos que normalmente já são utilizados para tentar dar uma visualização prática do sistema solar. Mas a utilização das ferramentas digitais vai proporcionar algo muito interessante e que talvez os alunos só conseguiriam se de repente eles fossem aí visitar algum lugar com telescópio, não é? Por exemplo, um observatório. E aí a gente sabe que é difícil que isso aconteça para todas as turmas, para todas as escolas. Ferreira de Santana até conta com o observatório, o Observatório Antares, que tem um telescópio moderníssimo, um dos melhores, inclusive, da América Latina. Mas a visita a esse observatório, apesar de gratuita, de poder ser marcada, a gente sabe que não é uma possibilidade para todas as escolas, para todas as turmas. Então a gente pensar em ferramentas digitais onde ele vai poder fazer essa observação prática, essa visualização dentro do espaço da sala de aula é entender o quanto isso é importante. E aí eu coloquei essa imagem para a gente já ir começando, entendendo, percebendo, observando quantas perguntas, quantas dúvidas surgem quando pensamos no sistema solar, quando pensamos na observação dos planetas, na origem do universo, esse é um assunto que sempre traz muitos questionamentos para adultos e também para crianças. E aí, olhem só, com atividades, como propostas aí, práticas para a utilização das ferramentas digitais que temos disponíveis, relacionadas ao que você pode fazer em sala de aula, a gente observou aí algumas atividades. E a primeira que eu trago aqui é a atividade de olho no vídeo, que eu coloquei esse título, esse nome, mas aí você, dentro do seu planejamento, você pode pensar em um nome específico. E aí, o que é que eu pensei? A utilização do YouTube. A gente sabe aí que o YouTube não é uma plataforma de divulgação de vídeos acessível, através da internet, pelo celular, pelo computador, algo muito prático e muito simples e que deve já fazer parte das vivências ou das práticas diárias aí dos alunos de vocês. Mas aí é interessante observar que, de repente, nem todo aluno sabe acessar corretamente um vídeo no YouTube. Aí a gente volta lá para aquele passo que é preciso conhecer. Não é? Por exemplo, será que todo aluno sabe o que é um link? Olha só. Um link, né? Ele vem aí de uma palavrinha que não faz parte da nossa língua portuguesa e significa um elo de ligação. Então, um link é como se fosse um endereço eletrônico ou algo que vai permitir a ligação direta com um determinado site ou determinado local da internet. No caso, quando a gente coloca um link de vídeo, esse link ele vai nos levar diretamente ao vídeo. Mas será que o aluno sabe que eu posso buscar um vídeo ou acessar um vídeo também pelo título? Então, é interessante, né? Quando eu chamo atenção aí para o YouTube, ensinar como é que se acessa o YouTube corretamente, ensinar o que é um link, ensinar como se acha um determinado vídeo. Até porque, dependendo do que se digite, dependendo do que se coloque para buscar, coisas que não são importantes, que não são interessantes, podem aparecer também. E aí é necessário ter a orientação para que eles saibam filtrar o que realmente vai interessar para aquele momento da aula. Esse vídeo aqui, inclusive, que eu coloquei o link, também coloquei o título, né? São duas formas aí de ter acesso a esse vídeo pelo YouTube. Traz aí uma história bem interessante que pode, ser utilizada por vocês aí em sala de aula, tá certo? Então, fica aí para vocês assistirem depois Sistema Solar com a companhia Bola de Meia, né? É uma comparação bem interessante com informações sobre o Sistema Solar. Outra coisa que não pode fugir das aulas, né? E a gente sempre sente a necessidade em relação ao estudo de conceitos. E aí, durante, né? Esse processo de conhecimento sobre o Sistema Solar, a gente precisa entender o que é o Sistema Solar, qual é a definição para astros, aí a gente vê astros luminosos e astros iluminados, o que são planetas, asteroides, estrelas, meteoritos, órbita, galáxias, satélites, movimentos de rotação e translação. E a gente percebe que, dentre essas palavras, né? Muitos conceitos os alunos já podem saber e outros não. E aí, uma ferramenta bem interessante de busca de definição, de busca de significado, de conceito, é o Google. Mas aí, ah, o Google é muito simples, os meninos já sabem usar, será que realmente sabem utilizar o Google como fonte de pesquisa, como instrumento de pesquisa? Aí é um momento, né, para iniciarmos, ó, o conhecimento, a exploração. E é até interessante, né, para que eles se familiarizem aí com o equipamento, com o Chromebook, ou com o computador. e também interessante, porque você pode orientar a forma correta de se fazer uma pesquisa. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente digita uma palavra no Google, né, existe aí possibilidade de aparecer em temas, conteúdos, que não tem relação nenhuma com aquilo que a gente realmente está procurando. E aí, é uma boa oportunidade para você ensinar o seu aluno na utilização das palavras-chave, não é? Como passo para pesquisa no Google e também é um momento para ensinar o que é uma pesquisa. Que ao abrir determinado conteúdo, ao selecionar um site, a gente precisa observar se o site é confiável, se a informação, ela é verdadeira. E também, não é? Saber se realmente está condizente com aquilo que a gente quer pesquisar. E aí, é bem interessante porque vão aparecer inúmeras coisas que não tem nada a ver. E outra coisa, não é? E outra coisa, a gente precisa também ensinar para os nossos alunos como se faz uma pesquisa que não é simplesmente copiar e colar, não é? É preciso ler, interpretar, absorver as informações que estão contidas ali naquele texto para a partir dali elaborar um texto que traga as informações que foram solicitadas. Para a gente observar aí esse exemplo, não é? Eu vou abrir aqui o Google. Pronto. Para observar esse exemplo, eu abri aqui o Google e vou digitar uma palavra para a gente observar o quanto de informação aparece. Por exemplo, eu peço ao aluno que ele digite aí, que ele procure no Google o conceito, a definição da palavra astro. E aí, ao digitar astro, a gente vai ver a lista de tudo que o Google nos oferece de informação. E é interessante a gente perceber que muitos conceitos vão aparecer e que não estão diretamente relacionados à informação que a gente realmente quer. Então, vai aparecer, por exemplo, pode aparecer aqui imagens de astros de cinema, de pessoas que são atores aí que atuam em filmes, em novelas, pode aparecer coisas relacionadas à astrologia, horóscopo, então vai fugir daquilo que realmente a gente está procurando. Então, é a oportunidade aí para ensinar a pesquisar, ensinar a filtrar e ensinar que não devemos copiar e colar simplesmente aquilo que aparece. E aí, dando continuidade, não é? A gente observa que os recursos tecnológicos e astronomia têm ganhado destaque e um crescente número de instrumentos tem sido ofertado pelas redes sociais, pela internet, como ferramentas digitais para aprimorar o conhecimento sobre o assunto. Então, existem diversos softwares para serem usados no computador, também existem diversos aplicativos, inclusive aplicativos gratuitos, que podem ser baixados no celular e que vão servir para complementar as informações de estudo sobre a temática. Então, existem aqui alguns nomes, né? Como o Stellarium, como aplicativo, tem também aqui o Star Chart, né? O Sky Orb e outros aplicativos. O próprio Stellarium também tem como aplicativo de celular, então, aqui estão alguns exemplos de recursos que são utilizados em computador e em celular e que nos ajudam a compreender a astronomia ou a estudar astronomia. Mas aí eu queria, né? Eu quero, como é o objetivo aqui dessa oficina, destacar três, não é? Que estão aí diretamente relacionados ao estudo da astronomia e que permite aí aulas bem interessantes quando manuseada tanto pelo professor quanto também pelo próprio aluno ali tendo o contato direto com essas ferramentas. E o primeiro é o Stellarium. O Stellarium Astronomy Software é um planetário de código aberto para o seu computador. Ele mostra um céu realista em três dimensões igual ao que se vê a olho nu com binóculos ou telescópio. Basta digitar as coordenadas do local desejado e a data para observar o céu e todos os astros. É possível identificar constelações e outros tipos de astros e até mesmo simular eclipses. E aí nós temos o Stellarium. Inclusive tem ele aí para aplicativo em celular também. Mas ele pode ser aberto no computador. Não precisa baixar. E aí é bem interessante a observação de todos os recursos que o Stellarium oferece. Eu vou abrir o Stellarium agora para mostrar para vocês como é que funciona. Pronto. ao digitar aqui no Google para que ele busque pelo Stellarium é interessante vocês digitarem Stellarium Web porque vai abrir a versão que pode ser utilizada online sem necessidade de baixar o aplicativo ou o programa no seu computador. Então quando a gente digita Stellarium Web aparecem diversas opções mas a gente vai clicar nessa opção aqui Stellarium Web Online. E aí eu já pedi para traduzir para o português porque ele aparece aí com as informações em inglês e aí é bem interessante que esteja em português para facilitar a nossa compreensão. A gente já percebe aqui algumas informações adicionais observando que o Stellarium ele pode ser baixado mas aí a gente vem aqui e fecha para ampliar a nossa tela de observação. O que a gente pode perceber no Stellarium? A gente observa aí o céu em tempo real. Isso mesmo. Se vocês perceberem aqui ó no canto direito nós temos um relógio ó quando eu clico nele aqui eu posso abrir e observar a data e também aqui o horário. Então o céu que está sendo observado é o céu desta data e deste horário. E aí eu posso fazer alterações tanto na data quanto no horário para observar o céu em um momento passado ou em um momento futuro. Então por exemplo eu quero saber como estava o céu né qual era o posicionamento dos astros no céu aí no dia em que eu nasci então no horário em que eu nasci então vou fazer a alteração da data e do horário. E aí é bem interessante esse processo porque ele vai mostrando todos os acontecimentos as projeções a localização dos astros aí em tempo real. Existem aqui alguns ícones na parte de baixo que também vão aí trazer informações a serem adicionadas na observação aí do céu. Por exemplo aqui eu consigo ver as constelações nesse aqui arte das constelações eu consigo ver os desenhos que são formados né simbólicos aí para as constelações nesse da atmosfera eu consigo retirar a camada aí de gases que formam a atmosfera e observar o céu ou o espaço né como seria sem a atmosfera sem esses gases aqui também onde tem paisagem eu consigo tirar a paisagem então eu consigo observar algo que está né abaixo ali da linha do horizonte identificando de repente o sol ou os planetas que não estão sendo visualizados quando a paisagem aparece nesses dois aqui eu consigo identificar as linhas imaginárias que vão trazendo né as divisões as subdivisões inclusive para o fuso horário né dos locais aqui eu consigo visualizar objetos do céu profundo tem também a visualização em modo noturno e a tela cheia eu consigo ampliar essa imagem né e visualizar melhor existem aí diversos conteúdos né e diversos utensílios que podem ser ferramentas que podem ser utilizadas no estelar então eu estou mostrando como sugestão mas você pode aí explorar e descobrir né a melhor forma de trabalhar com seus alunos aí utilizando esta ferramenta e aí saindo do estelarion a gente vem para outro aplicativo interativo outra ferramenta que é o Solar System Scoop ele é um aplicativo interativo na web que mostra as posições celestes dos planetas e das constelações que se movem sobre o céu noturno em tempo real é possível alterar parâmetros para uma melhor compreensão dos acontecimentos em nosso sistema solar e no universo então aí o Scoop né ele é bem interessante porque permite uma visualização em três dimensões né das órbitas dos planetas e de toda a organização do sistema solar além de apresentar informações conceituais sobre tudo que está sendo colocado né mostrado visualizado e aí eu vou abrir o Solar System Scoop para a gente observar como é que ele funciona pronto ao abrir aqui o Solar System Scoop né vai aparecer diversas opções mas você vai clicar aqui ó Solar System Scoop online e aí ao clicar né ele nos direciona uma página que pode também estar em inglês mas você consegue fazer a tradução para o português para facilitar o acesso às informações então eu clico aqui em começar ele vai passar um tempo carregando as informações que estão contidas aí nesse modelo online nesse aplicativo online e aí é bem interessante porque existem aí diversas possibilidades de utilização do Scoop né eu assim pessoalmente me encantei com as possibilidades de trabalho em sala de aula e assim eu tenho certeza que os alunos se interessariam muito em assistir uma aula sobre o sistema solar né utilizando uma ferramenta digital tão interessante como essa então a primeira coisa que eu posso fazer aqui ó clicando na tela para abrir o Scoop e aí a gente pode perceber que ele tem um som não é então eu posso vir aqui onde tem ó pedir para parar esse som né se eu perceber aí que diante da necessidade da minha aula não é o barulho está atrapalhando então eu posso tirar esse som aqui nessa parte de baixo a gente vê a possibilidade de movimentação né dos planetas e dos seus satélites aí na órbita do sol e a gente consegue clicando aqui observar né como eles fazem todas as movimentações de rotação de translação e as outras movimentações que os satélites tem também e aí a gente consegue fazer essa visualização conseguindo também não é alterar para um tempo passado ou um tempo futuro dentro das possibilidades das ferramentas aqui do scoop eu posso clicar por exemplo em qualquer um dos astros que estão sendo mostrados e conseguir informações adicionais ou conceituais sobre ele por exemplo se eu quero saber aqui informações sobre a terra então eu vou clicar em cima da terra e aí quando eu clico duas vezes ele já vai me aproximar dessa imagem e aparece aqui alguns ícones relacionados às informações que eu posso ter em relação à terra então eu consigo visualizar a terra em seu sistema planetário então consigo perceber aí que existe a terra e que a terra possui um satélite chamado lua com a movimentação do mouse inclusive eu posso girar essa tela e conseguir ter uma visualização em três dimensões não é dessa órbita aqui em ciclopédia eu consigo ter informações relacionadas à terra né com o seu diâmetro sua massa sua superfície e aqui também em relação à sua estrutura então eu posso ver como é que há a terra por dentro do que ela é composta né então vão ter informações também relacionadas a isso é interessante né eu destacar aqui para vocês que essas informações elas podem ser obtidas de qualquer astro né de qualquer planeta de qualquer estrela de qualquer satélite é que esteja aí no nosso sistema solar eu usei a terra aqui como um exemplo mas de qualquer outro astro que eu queira fazer todo esse acompanhamento eu também vou conseguir fazer nessa parte aqui de explorar né existem aqui alguns ícones também bem interessantes que ajudam aí a complementação do conhecimento existem por exemplo esse de textura que permite observar a superfície né de alguns planetas e estrelas também esse modelo de papel traz aí moldes para serem recortados e montados dos planetas e além do Sky Diary que tem informações sobre acontecimentos aí no nosso sistema solar o Spacepedia também traz aí artigos científicos né textos sobre astros sobre componentes do sistema solar então existem aí uma uma diversidade muito grande de informações que podem ser obtidas utilizando aí o Scoop e aí dando continuidade né um outro recurso que eu gostaria de apresentar para vocês é o Google Earth o Google Earth é um aplicativo de mapas aí também em três dimensões ele permite passear virtualmente por qualquer lugar do planeta graças às imagens capturadas por satélite né e aí o Google Earth ele permite uma visualização do planeta Terra então vai permitir trabalhar conteúdos como localização movimentação e tem aí recursos também bem interessantes para que os próprios alunos manuseem visualizem de forma bem prática de forma bem interessante é algo né que eles vão complementar em seu estudo aí sobre o sistema solar sobre os planetas chegando no planeta Terra e aí eu vou mostrar vocês um pouquinho como é não é a visualização do Google Earth pronto ao digitar aqui Google Earth né no Google para que ele busque aí pronto ao abrir aí o Google Earth né nós nos deparamos com a imagem do planeta Terra visualizada aí por satélites e aí nós temos ícones que nos permitem aí a utilização de algumas ferramentas e a obtenção de algumas informações bem interessantes a gente tem aqui algumas ferramentas né através desses ícones do lado direito e também do lado esquerdo e aí como eu falei não é é uma ferramenta digital interessante para trabalhar com a questão de localização e movimentação depois né quando for se aprofundar nos conhecimentos e nos conteúdos relacionados ao estudo do planeta Terra eu vou mostrar só algo interessante que tem aqui quando eu clico nessa lupa né que é a possibilidade de nos localizarmos em relação ao planeta então eu vou digitar aqui ó Feira de Santana que é a nossa cidade aqui já até aparece porque eu já fiz essa pesquisa anteriormente mas quando eu digito eu tenho a possibilidade né dessa ferramenta digital me dar a localização de Feira de Santana no planeta Terra então a gente percebe aqui ó ao distanciar não é utilizando aqui ó e também ao aproximar qual a localização de Feira de Santana no nosso planeta aqui do lado direito aparece ainda informações né relacionadas ao local que foi escolhido e aí existem diversas outras ferramentas e ícones que podem ser utilizados para complementação das informações ferramentas até interessantes que nos permitem aí nos locomover nos movimentar por determinados lugares pronto e como vocês puderam né visualizar aí de forma simplificada a utilização do Google Word permite dentro das possibilidades do aplicativo trabalhar com localização e movimentação e aí existem diversas ferramentas que podem favorecer esse estudo inclusive não é caminhar se movimentar por ruas por avenidas de Feira de Santana e qualquer outra cidade que esteja ali com imagens captadas pelo satélite estejam à disposição nas imagens cadastradas o que fazem parte ali do acervo do Google Word e aí finalizando a nossa oficina a gente conclui falando sobre avaliação e dentro do processo de aprendizagem a gente já sabe que deve ocorrer de forma contínua observando ali as habilidades e competências adquiridas anteriormente traçadas no processo de planejamento e aí como sugestão eu deixo aqui a plataforma o MeetMeader que é uma plataforma online para criação e compartilhamento de apresentações de slide com interatividade eu vou mostrar um pouquinho como é que funciona ou como é que pode acessar essa plataforma pronto ao abrir aí o MeetMeader você vai ter várias possibilidades de criação com designs com layouts de atividades diferentes para promover a avaliação de aprendizagem dos seus alunos é preciso fazer um cadastro acessar através de um e-mail e ter aí acesso a diversas informações de criação inclusive você pode traduzir porque ele aparece também em inglês traduzir para o português e a criação entra aqui em nova apresentação aí eu digito um nome porque eu posso digitar por exemplo aqui ó avaliação e criar a apresentação pronto perceberam aqui que os nomes não é aparecem aqui em inglês mas eu posso aqui ó alterar e traduzir para o português porque vai facilitar o acesso e aí entre os tipos eu posso escolher diversos modelos né de avaliações para serem desenvolvidas com perguntas nuvens de palavras quiz para serem elaborados e a partir dessa criação é dado um link e o aluno pode acessar e participar desse processo aí de forma interativa no momento da aula importante dizer isso tá certo não é um tipo de atividade avaliativa que cria para uma outra hora porque os links aí tem tempo de vencimento mas é uma possibilidade porque amplia né as formas de avaliação as formas de ferramentas para se avaliar e aí voltando não é finalizando a nossa oficina né eu gostaria de agradecer a todos e novamente trazer um provérbio africano para a nossa reflexão de finalização se quer ir rápido vá sozinho se quer ir longe vá acompanhado espero ter aí colaborado né com o conhecimento com as informações para que as aulas de vocês possam utilizar as ferramentas digitais de forma positiva de forma prazerosa de forma a fazer acontecer práticas pedagógicas aí mais abertas e mais proveitosas tchau 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 tchau